Tá piscando, tá gravando Salve, salve Boa tarde, boa tarde Essa é a visão que temos Quando saímos de casa Esse é o veículo que nos espera Para nos levar para casa Certo? Olha só, vocês falam que Pá, que pô, isso aqui no evento Pessoas subindo na moto Sem o devido cuidado, mas Como eu me proponho A esse tipo de coisa Jamais vou reclamar, entendeu? Eu jamais A moto já caiu no chão, já fiquei bravo Ficar bravo é o direito que eu tenho Ter piti e tal Fazer o que? Mas tudo certo, vamos que vamos Tá piscando, tá gravando Salve gatinha, salve rapaziada Quem fala aqui é Kleber Pode ser que vocês estejam Talvez até enjoados dos meus vídeos Mas aqui É a minha rotina É o meu ir e vir para casa No caso, para quem não me conhece Eu moro ainda na tuba E a gente faz esse percursinho aqui Todos os dias Tá com 5.606 Vamos ver com quanto chegaremos em casa A moto tá redondinha Não conseguimos fazer o coletor dela hoje Porque Graças a Deus Voltamos a fabricar Com força total Só aí, tio Nossos escapamentos realmente se mostraram aí Escapamentos Confiáveis Problemas todos tem Mas procuramos resolver Da melhor forma Temos baixíssimo índice de reclamação Tá com a seta para a esquerda Você vai para a esquerda Será, tio, você vai reto? Ah, você vai reto Entendi Espelhinho aqui Alguém deu uma pancada nele Mas tá tudo certo Nossa senhora Todos os lugares lotados Proximidades do Natal Aí realmente Deixa eu passar aí, tio Obrigado Opa Passando direto, hein, tio Será que o CT vem Na nossa direção Vem É complicado, né, tio Esses dias Algumas pessoas comentaram Que andando de moto Lá no centro Na região ali da Conselheiro Neves General Osório Barão de Limeira Existe um postinho policial Não sei qual das ruas que é E aí Diz o cara O cara foi na minha oficina Trocou óleo Acho da moto Não tô lembrado Enfim Porra, velho Eu tomei umas 3, 4 multas O guarda me multou Né, o guarda ali Da Do trailer É um trailer, né Um trailer não Uma base móvel, né Que fica com um Um ônibusinho Sei lá o que Enfim E descascou ele o cabelo, tio É, viseira aberta Eu pensei que essa multa Já não Não imperava mais É Que mais 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 algum item Na moto do cara Lá E Né Ninguém parou ele Pra dar a multa Nem pra falar Nada Simplesmente A multa chegou Na casa dele Sei lá Até que ponto Isso é válido, né Isso realmente Não é um abuso De autoridade Simplesmente Pra Pra punir a pessoa Né Por que motivo Não se sabe Por que motivo Vou deixar ela Entrar aí, tio Desenso complicado 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 É, tio Você vê como os caras Não se adiantam Ele não podia Mas ele não está Muito preocupado Com o cara Da moto Então me digam Vocês É fácil Ir de moto Pra casa É porra nenhuma E aí, tio Você vai andar Pra me andar Um pouquinho Você não tem Que afetar O seu carro Com o meu Sliderzinho Com o meu Pequeno Slider Olha lá Temos que sair Daqui Pelo outro lado Por que Por ele Olha lá Tem que saber que com o freio de trás não dá, tio Numa emergência Tem que colocar isso no cérebro, né? Esse tipo de moto aqui Não vai Não vai, não vai, não vai Com o freio de trás não vai, tio Então você tem que fazer uma pilotagem Se adequando com o freio da frente forte Entendeu? Muito fode, tio E aí, gatona? Agora saímos 6h56 Hoje saímos mais cedo que ontem, né? Saímos 7h09 19h09, né? Calma aí, tio É, tô sem retrovisores, não enxergo Beleza, meu brother? Tô indo Tá indo pra onde? Falou, meu brother Obrigado aí pelo reconhecimento Foi, hein? Saiba o trajeto Tá indo pra lá agora? É isso aí, tio Obrigado, obrigado É por isso aí, tio É por isso que nós continuamos aqui, tio Filmando nessa porra Entendeu? Com o botão do foda-se Praticamente apertado Praticamente apertado Calma aí, tio Pra onde você vai? Pra esquerda? Vambora Cadrague Star Ai, cacete Calma aí, calma aí Setinha ligada Setinha ligada Setinha ligada Setinha ligada Pilotagem aqui é muito arriscada, tio É milimétrica, né? O bagulho aqui é muito louco, tio Calma aí, tio Ó a van que eu quero comprar, ó Olha que coisa linda É Mas eu falava pra vocês Quanto ele quer É do cara lá da churrascaria Se eu não me engano Pede 80 mil reais É Mas era a van, hein? Pra chegar no evento Fala sério, mano Calma aí Você vai gravar? Tá no chão, tio? Legal, hein? Indo pra casa com o sol se pondo É, brincadeira Falamos aqui de São Paulo, capital Brasil Salve, negão! Valeu, negão! Negão Ramon Negão trabalhava comigo Trabalhou um ano e tal com a gente lá Fizemos grandes negócios Só que o Negão é um cara muito caro Ele é técnico, né, vai? Ele é um puta vendedor Então, infelizmente Ele era encarregado da loja E graças a Deus O site continuou vendendo bem Só que a oficina física em si Caiu bastante, né? Coyote Bikers Estamos lá com uma Harley Do Abutre Fazendo lá Um escape pra ele Locão Locão E aí E aí Fizemos E aí E aí Boa E aí E aí E aí Aí hoje vem um curado elétrico com a transmissão da R6N Bem legal Nós temos esse conjunto aí pra Kawasaki R6N Todos os componentes DID Corrente DID com retentor importada japonesa Coroipião DID Temos esse Essa relação trocada aqui Na loja física de São Paulo Ou na loja de Indaiatuba Que estão aí no pé do vídeo, né? Tem os endereços aí com telefones CEPs E etc Olha os caras, tio Ah, cacete Essa é a nossa pegada diária aí Volta para casa Puta de um pôr do sol lindo Hoje vamos chegar de dia ainda em casa, hein, tio? Que beleza Que beleza É É isso aí, tio Opa Calma aí Aí o cara falou assim, hein, hein, meu pôr, acelerou todo dia, tio Essa pegada diária da volta para casa, né? Negão Negão Você vê como São Paulo é pequeno? Por isso Por isso Não faça maldade, né? Não queira o mal dos outros Não arrume treta No sentido de ser um cara perseguido, né, meu? Odiado É Tá ligado? Tente manter aí o seu proceder, né, meu? Para que em qualquer lugar que você for Eu tenho algumas desavenças, né? Mas não é por pilantragem nem nada Essas tretinhas que nós temos aí Youtubenses He, he, he Ai, caralho É brincadeira, tio Radar, radar, radar Se vocês não estão sabendo Tem um radar aqui que tá arregaçando Eu mesmo tomei logo meia dúzia, tio Entendeu? Tomei logo meia dúzia, tio De multinha no radar E os caras aqui parece que também E é um radar que você vê Ele não tem sensor no chão He É, tá lotado, hein? Bem que a esposa do cara lá falou Ligou pra ele e falou É, amor Estradinha tá lotadinha, tio Bandeirantes Só daquele jeito Salve, salve Glória a polícia militar É, amor A gente está de aclaro, né? Só se fosse Mas ainda tem alguns E é isso aí, vamos que vamos Obrigado pela companhia Estamos voltando para casa, meu brother É É isso aí Obrigado, meu Deus Obrigado a todos vocês aí que Assistem aí meus vídeos Dão seus comentários Obrigado, obrigado Estamos aí com uma confé de doação Ah, e outra coisa Sabadão Aniversário da loja do meu amigo Maikinho, Red Fox Está fazendo 21 anos Sabadão Das 10h às 3h da tarde Ele vai fechar ali Onde ele tem a loja Ele pediu permissão e parece Para a prefeitura E vai fazer alguma coisa bacana Lá com food truck Banda de rock Então se você for da região aí Fala lá Eu não estarei lá Infelizmente tem um evento em Bauru Então é complicado, né? Quando a gente vai para esses eventos assim Um pouco mais longe de casa A gente tem que se preparar Temos três crianças aí Que nos acompanham, né? Nossos filhos Então agradecer ao gurilão aí Que ele vai andar de ninjinha Alugamos a ninjinha para ele, né? Ele vai participar do track day em Itapuava Não sei Qual escolinha que ele irá andar? Escolinha não, né? Com qual dos Organizadores de track day Porque hoje são Organizadores de track day Sempre de olho nos espelhos Porque De repente vem alguém mais rápido que você Com um puta carrão de motão, né? Então é complicado Atenção que você tem que Olha lá Ele sai sem dar seta, sem dar nada E o outro aqui empurra ele, né? Fazer o quê? Como de costume Vamos chegar aí Ali até o pedágio Polícia rodoviária fazendo o seu papel Ali só no enquadro Quando chegamos aqui A sensação é de É Já ter andado um quarto do caminho, né? E alguma coisa, né? Sempre sinalizando as manadas que você faz Ao andar nessas pistas pra direita Aqui muito cuidado Existem festas de Carro caminhão, óleo E o mais importante é você dirigir lá na frente, ó Além daqueles caminhões, entendeu? Lá naquela curva Esse tem que ser o seu alcance Nunca que dirige olhando aqui no carro da frente E é isso aí Vamos que vamos Mais uma vez Já é sentido em Gaiatuba Olha lá Destróxicos no asfalto O cara vem com o setão ligado Sinalize Mostre a seta Em toda aceleração Em toda aceleração Luz alta pra ele E sinalize aquele lado que você vai Vai chegar e passar Vamos aqui, ó Só não pisca alto E aí sinalizando Que nós estamos indo pela direitadeira Vamos, ele já virou pra esquerda Opa Deu Deu o erro, hein? É É É uma pilotagem muito arriscada Que não deve ser copiada Por ninguém, tio E aí você sinaliza pra esse cara aqui, ó Você tá vindo pela esquerda Entendeu, tio? Aí pra frente começamos todo um trabalho de ultrapassagem novamente Vai entrar, não vai? Não vai Obrigado Agradece Ele vai estar sempre escutando Uma buzinadinha sua O outro aqui já deu seta pra direita Então vambora Vai, tio Eu já dou automaticamente uma seta pra esquerda Pra ele se ligar, né? Que é Com a agulha louca ele pode entrar Calma aí, tio Se ligou a seta, vamos embora É, você se preocupar com isso Você ter uma noção de se o cara tá te visualizando, entendeu? Você vem piscando que nem louco O cara dá um sinal, né? Ou ele vai pra lá, ou ele vai pra cá Ou ele não faz nada É Então dependendo da atitude dele, você faz a sua, né, tio? Ela respira, hein? É Então, vamos lá, 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 Vocês viram como tem sujeira na pista? É um perigo, tio Calma aí, brother Obrigado, obrigado Perigoso, hein, tio? Voltagem arriscada O carro dos caras anda forte também Voltagem arriscada É, rapaziada Não é fácil, não, tio Bom, agora é cansativo A moto não tem freio A moto não tem freio A moto não tem freio É, é Então é isso aí Muito obrigado pela companhia Tamo junto Meus amigos cadeirantes Sempre aí na expectativa de um videozinho Têm colocado bastante vídeos aí Pensando em vocês também Porque vocês também são a razão do meu gravar É, é isso aí Tamo junto Praticamente aí estamos chegando Na metade do caminho Beleza, beleza? 7h16 Vamos desligar a Comerations por aqua Beleza? É isso aí É noite Tamo junto Até o próximo video Até o próximo video E aí